A coleira de Mineiros e de Outras Artes. Nós estamos hoje a ver aqui uma exposição dedicada exclusivamente a Santa Bárbara e que reúne essencialmente peças que foram colecionadas por um professor Henriqueiro de Minas, de seu nome Fernando Melo Mendes, que durante 40 anos andou a colecionar imagens ou algo ligado a Santa Bárbara. E Santa Bárbara porquê? Porque é a protetora dos mineiros. Ainda bem de outras profissões em que a vida dos seus entérgicos é suscetível de risco elevado. Portanto, mineiros, artilheiros, geólogos, todos os que mexem com bombeiros, todos os que mexem com instrumentos que podem, ou com artilheiros, que podem causar a morte súbita, sem preparação. A preparação é que podem correr súbitamente sem ter tempo de encomendar a alma ao Criador. Pronto, basicamente é isso. A história da Santa Bárbara, muitos já a conhecem, e não vou martirizar com ela, mas pronto, muito resumidamente, era uma jovem muito bonita, que o pai encerrou numa torre, rompou as janelas, para que não fosse perseguida por galifões e gente mal intencionada que se fosse atraído por ela, e ele queria destinar aquela filha para ter um casamento, ou deve ser, com o rico proprietário que lhe deixasse muitos bens. A menina, entretanto, ficou de capa do pai, muitas vezes circular, nas suas utilidades comerciais, e ela ficava retida naquela torre, e apesar de retida, lá deu o conhecimento, que havia um pregador a contar as histórias de um Cristo, algumas ali perto, que tinha empolgado, que era filho de Deus, e foi fora, e ela também se converteu, e foi outra ofensa ao pai, quando ele disse que não casava com quem ele tinha destinado, e que também não renegava a nova fé. Ela, entretanto, tinha aberto uma terceira janela da sua torre, dizia ela que era uma janela pelo pai, ou também pelo filho, ou também do Espírito Santo, fazendo trindade religiosa, cristã, e, pronto, o pai, como ela não atendeu a sua vontade, acabou por martirizá-la, acabou por lhe matar, e quando ela matou, veio um raio lá dos céus, que o fulminou, e matou, dentro de nada restante, assim conta a história. Pronto, daí que a Santa Bárbara seja venerada, normalmente, todos aqueles que temem os trovões, os raios, e todos os dias, pelos mineiros, e por quem trabalha em profissões de risco, por quem tem estas artes, é que a morte pode reforçar-se. Pronto, rapidamente, é essa a história. Daí que os atributos, nas imagens, ou são, quase sempre, a torre com três janelas, a espada, que o pai usou para decaditar, uma palma, uma folha de palma, ou uma pena, todos de... 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 de pavão, de pavão, que são símbolos de martírio. E depois aparecem outros símbolos, as Santas Bárbaras, normalmente associadas aos sartelheiros, tenham algo que lembra os canhões. E temos aqui algumas imagens, que de facto lembram os canhões. Esta coleção, que tinha, que tinha e tem, um conjunto enorme, de peças, que o professor Melo Mendes foi juntando, ganhou uma nova vida, quando deixou de vir, de estar à superfície, e veio para a vida. Porquê? Porque, o professor Melo Mendes foi juntando, e foi arrumando as peças, onde conseguia arrumar-lhe. E aqui, tivemos, ou conseguimos ter uma ajuda, gente especialista em sociologia, que olhando para estas peças, fez um arranjo matemático. Cada uma destas fitilhas, de alguma razão de ser, as peças que estão reunidas em cada área, têm uma justificação. ou pela antiguidade, ou pela origem, ou pela psicologia. Pronto, eu vou vestir mais tempo.